Oi gente, estou aqui com o meu irmão Damião Cordeiro, né? A gente vai agora mostrar um pouco da chegada da barragem de Brotas e Afogados da Engazeira, né Damião? É isso mesmo, uma barragem de Brotas que está prestes a transbordar, né? Que é a mesma coisa de sangrar, como o pessoal popularmente fala por aqui. Provavelmente falta aí 50 centímetros, aliás meio metro, né? Pouca coisa. Pouca coisa para sangrar. Uma boa chuva, de um dia para o outro, já possa estar transbordando e sangrando. Bora lá? Vamos mostrar aí as imagens aí. Bora, vamos embora. Bom, nós estamos chegando aqui na barragem de Brotas. Hoje a gente veio olhar como é que está aqui, né? É uma área bem visitada, né Damião? Bem visitada aqui na barragem de Brotas. Vamos dar seguimento aqui ao nosso passeio aqui na barragem de Brotas. Quanto que vem de todo tipo de planta aqui. Aqui é o que? É uma floricultura. Bonito, né? Olha. Lindo aqui, ó. Chique. Damião está quase sangrando a barragem aqui de Afogados, né? Barragem de Brotas. Barragem de Brotas e Afogados da Engazeira. Vamos lá. Vamos lá na frente, né Damião? Dá para ir até lá, né? Bora. Vamos embora. Pronto. Barragem de Brotas, Alto Pajeú aqui em Afogados da Engazeira. Vamos lá. Olha. Olha o tamanho do... Como é que nós podemos chamar isso aqui, Damião? Uma passarela, né? Passarela. Olha o tamanho dessa passarela para ter acesso para o pessoal vir conhecer, né Damião? Tirar fotos aqui, né? E daqui uns dias essa barragem aqui está sangrando. Sangrando. Fala sangrar aqui, transbordar. Dá alguns quilômetros essa extensão de água aqui, né Damião? Muita água mesmo. Ó. O paredão aqui, ó. Tá com medo, né Damião? Segura o celular aí, mano. Pronto. Você que está nos acompanhando aí, ó. Aqui é a Barragem de Brotas. A gente vai até ali na frente e vamos mostrar para você. Você que é de Afogados da Engazeira, que está nas cidades aí mais distantes, você recorda um pouco aqui da Barragem de Brotas hoje. E você que não conhece, vai ficar conhecendo um pouco aqui através dessas imagens, né? Deixa eu passar aqui. Essa passarela aqui, ela dá uns 500 metros. Uns 400 metros de passarela, até chegar no finalzinho dela, lá na frente. Damião, ali na frente são chakras, né? Ali na frente, ó. Aquele branco é o Hotel Brotas, né? Para hospedagem, quem quiser está vindo se hospedar aqui, próximo da barragem. Aqui, ó. Bonito, viu? Bonito mesmo. É, está pescando ali embaixo, ó. Está pescando ali, ó. Olha lá. Fazendo churrasco lá, está assando peixe. Bora, vamos lá. Estão com medo, ó, né? Estão com medo? Estão com medo? Vocês viram, né? O tamanho que é essa passarela, o comprimento. Ó. E aí, Damião? Tem coragem de mergulhar, tomar um banho aí? Tem não, né? Dá medo, né? Vixe. É proibido, na verdade, viu, gente? É proibido. Porque é perigoso. Perigoso mesmo. É muito fundo, é muita água. Então, é proibido. A gente falou aqui na brincadeira, mas é proibido. Estar nadando aqui. Vou mergulhar aqui, ó. Olha que bonito. É, devido às chuvas, que está chovendo sempre aqui, o nível da água aumentou muito, né, Damião? Falta... Tem um maribondo aqui, viu? Um maribondo, boa. Falta pouco pra sangrar, né? Pouco, pouco mesmo. Perito aí, falta... Sim. Tem medo, mais ou menos. Pra sangrar. Uma boa chuva. Ah. É lindo, né? Quando eu estive aqui, no começo do ano, estava aquele... Tem uma vegetação que eu queria em cima d'água, né, Damião? Lá na frente tem, ó. As baronesas, né? Estava cheia. É, e o nível da água subiu também, aí ela acabou saindo, né? Muito top, gente, isso aqui. Muito top mesmo. É um dos maiores reservatórios aqui da região. Assim, a barragem de prodas. Em alguns tempos, em 2013, deu uma grande seca aqui na região, chegou a secar normalmente. Rapaz, tudo isso aqui seco. E aproveitado o momento, né? Ela secou, foi feita a limpeza. Aprofundou, né? Limpor. Os invernos e a chuva voltaram. Sim. O que é? Hoje em dia, se é uma chuva boa, vai te abordar, vai, como fala aqui na região, sangrar, né? Sim. Legal, né, Nagui? Ó, mostra aqui embaixo, né? O pessoal pescando aqui, fazendo um churrasquinho ali, ó. Lá na frente também tem um pessoal ali, passeando, passando um lazer aqui, né? Legal, legal, legal. Bom demais. Aqui é onde segue o rio, né? O rio Pajéu. Ali na frente já é Afogados, a cidade é Afogados da Engazeira. Afogados também está aqui porque a barragem fica encostadinha na cidade, né, Damião? E ali a serra. Olha que serra bonita. Lá na frente, ó. Vou dar o zoom aqui pra vocês verem. Olha que lindo. Então é isso. Quem quiser compartilhar aí, pode compartilhar pros amigos. Pra marcar alguém que tá longe daqui, que quer ver essas imagens, é só compartilhar. Fica todos com Deus. Forte abraço. Afogados da Engazeira, Pernambuco, Avenida Rio Branco. Afogados da Engazeira, Pernambuco, Avenida Rio Branco. Fica todos com Deus.